Boa noite a todos, eu moro em Roiraima e vou contar um relato de um amigo que se chama senhor Damião, que aconteceu no estado do Pará no ano de 1987, na cidade de Tailândia, pois na época tudo girava em torno das serrarierias e extração de madeiras. Assim me contou o senhor Damião. Na época eu tinha vindo de Minas Gerais com minha primeira esposa, pois o comentário era que se ganhava muito dinheiro nesse estado. Era grande e eu e minha esposa, como não tínhamos nada a perder, fomos tentar a sorte e chegamos em Tailândia. Na época parecia mais um virarejo, poucas casas e todas de madeira. Já em Belém, tinha falado com um fazendeiro que se chamava Geraldo, pois tínhamos acertado para eu tirar estacas para fazer cerca para sua fazenda. Pois como tinha um amigo em Tailândia, fiquei de chegar e fazer o trabalho para o senhor Geraldo, pois sua fazenda ficava a alguns quilômetros da cidade. O certo era que já tínhamos combinado todo o serviço. Ao chegar, fiquei dois dias na casa do meu amigo. Eu e minha esposa fomos bem recebidos por sua família, mas tínhamos que trabalhar. No terceiro dia, o senhor Geraldo passou lá em seu jipe e nos levou para sua fazenda. Meu amigo logo me alertou que eu não iria gostar do lugar, pois o local era muito isolado. No caminho, o patrão foi me falando que, na verdade, lá ainda não era uma fazenda. Ele estava começando ainda. E disse que lá tinha uma pequena casa e algumas cabeças de gado, e que não tinha ninguém lá além de nós. Logo, minha esposa me olhou assustada. Na verdade, o senhor Geraldo não me falou que seria nessas condições, pois se estivesse dito como era, eu não teria aceitado. Mas como já estávamos a caminho e tínhamos acertado o preço, que por sinal era muito bom, sem escoga eu acabei indo. Minha intenção na época era ir para a Serra Pelada, mas como lá não podia entrar mulher, apenas homens, essa da fazenda, por enquanto seria a melhor opção. Pois bem, conversei com minha esposa, que mesmo não gostando muito, acabou concordando com a situação. Chegamos no local já anoitecendo. O patrão me mostrou algumas coisas e disse minhas obrigações. Deixou comida, armas, munições e ferramentas de trabalho, como uma motosserra e outras coisas. E falou que retornaria em 20 dias. Ficamos ali, no meio do nada, vendo a luz do seu jipe sumir e fiquei pensando. Meu Deus, onde eu estou me metendo? Minha esposa começou logo a chorar e se lamentar. Não vou mentir. Eu também fiquei triste pela situação, mas teria que parecer forte e confiante, pois, por minha causa, nós estávamos ali. Teríamos que ser fortes e enfrentar juntos, pois minha esposa estava grávida de 4 meses e precisávamos muito ganhar um bom dinheiro para voltar para Minas Gerais e talvez até comprar uma casa. A nossa primeira noite no local não foi nada fácil, pois chovia bastante e molhava tudo dentro de casa. Na verdade, passamos a noite mudando as redes de Gougar, fugindo das goteiras. A casa parecia mais uma peneira. Na manhã seguinte, fui ajeitar o telhado e minha esposa foi limpando a casa, pois parecia que há anos ninguém morava lá. O local era muito bonito, mas teríamos muito trabalho para deixar tudo em ordem. Aos poucos, fomos nos habituando com tudo, e em questão de dias, a casa estava limpa e organizada. Agora, seria a hora de começar os trabalhos. Próximo da casa, tirei umas estacas e fiz um cercado para o gado, que, por sinal, pareciam bichos selvagens. parecia que não viam gente há anos. Nossa única alegria era ouvir um rádio à noite, pois durante o dia a trabalheira era grande, serviço a perder de vista, mas eu nunca deixava minha esposa fazer nenhum esforço, por mais que ela quisesse. Cada dia que passava, tinha que tirar as estacas cada vez mais distante da casa, e isso deixava minha esposa apreensiva, pois ela tinha medo de ficar sozinha. Mas eu sempre a levava comigo, e ela ficava à sombra de uma árvore me observando, e assim passávamos o nosso dia. Atrás da casa, tinha um pequeno lago que tomávamos banho, e pegávamos água. Era domingo, e eu estava deitado depois do almoço, e minha esposa foi lavar louças e tomar banho normal, como todos os dias. De repente, ela chegou assustada, correndo, e disse que teria visto um homem observando, enquanto ela tomava banho. Logo, peguei a arma e saí procurando em todo o local, e nada encontrei. Aquilo era quase impossível, pois em todos esses dias, não tinham visto uma viva alma por ali. Eu perguntei a ela se ela tinha certeza, mas ela falou que sim, e que era um velho e um maltrapilho, e com um chapéu de paga. Minha mulher falou que sempre que estava tomando banho, tinha a sensação que alguém estava observando-a, mas dessa vez, ela teve certeza, pois ela fingiu que não estava olhando, e de repente, quando ela olha, se virou, e lá estava aquele vega olhando. Daquele dia em diante, ficamos sempre observando ao redor, pois não sabíamos qual seria a intenção daquele sujeito, mas em alguns dias, o patrão chegaria, e poderia dizer quem era aquele homem. Chegado o dia, o senhor Geraldo veio trazer comida, e ver o andamento do trabalho. Então, falei do ocorrido, e perguntei quem era aquele velho. Ele respondeu que deveria ser o senhor Jacinto, o antigo dono dessas terras, pois o mesmo morava sozinho, igual o bicho do mato. No outro dia, eu estava deitado à noite, ouvindo o rádio. Quando ouvi um barulho vindo do corral, onde estavam as vacas, peguei a arma e uma lanterna, e ao chegar no local, encontro uma criatura, igual um grande cachorro, comendo um bezerro, e ao me ver, ficou de pé, como uma pessoa. Aquilo tinha dentes enormes, olhos vermelhos, pegos negros, babava muito, como um fedor insuportável. Aquilo parecia um demônio vindo do inferno. Pensei, logo que isso poderia ser um lobisomem, pois já tinha ouvido falar. Mas essa foi a primeira vez que fiquei cara a cara com um. Por alguns segundos, fiquei paralisado de medo e espanto, mas apertei o gatilho da vinte, e o tigo quebrou o silêncio da noite, com um grito de dor da criatura. Com certeza acertei, mas deixei a lanterna cair. Então saí correndo, e minha esposa já me esperava assustada com a porta aberta. Entrei correndo, e botei a trava na porta, e ela me perguntou o que era aquilo. Eu rapidamente recarreguei a arma, pois a criatura estava forçando a porta. Eu não estava acreditando que aquilo tinha resistido a um tiro de um calibre vinte, pois essa é uma arma muito potente. Minha esposa estava em pânico. Eu pedia que ela ficasse calma. Então, entreguei a outra arma a ela, e no momento que a criatura derrubou a porta, recebeu dois tiros de vinte. A Kigo ficou no chão, parecendo estar morrendo. Minha esposa pegou o machado e deu um golpe na cabeça do bicho, que deu um grito, porque ainda estava vivo. Então, peguei o motosserra sem dó nem piedade, e cortei a criatura em pedaços. A Kigo parecia um filme de terror. A criatura fedia a carniça, e estávamos, graças a Deus, vivos sem acreditar em tudo aquilo. Fizemos uma grande fogueira com as estacas que estavam em frente à casa. Jogamos os pedaços da criatura no fogo. E no mesmo momento, já fomos embora andando a pé até a cidade, pois o senhor Geraldo tinha pagado a metade do serviço. Então, eu e minha esposa saímos daquele lugar sem dar explicação a ninguém. Tenho certeza que aquele gobsome era aquele velho. Não sei o que aconteceu depois, mas foi melhor assim, pois se eu tivesse ficado lá, a família do falecido ia querer vingança. Na verdade, tive muita sorte de sair com vida eu e minha esposa. E até os dias de hoje, tenho pesadelos com aquilo. Boa noite a todos e obrigado pela atenção.